Dourado lendário, um arqu... E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e no vídeo de hoje vamos fazer um pack opening, mas não de FIFA como normalmente a gente faz aqui no canal. Hoje o pack opening é de Hearthstone, galera. Sim, um dos meus vices. Eu queria trazer um vídeo de pack opening. Vamos ver se vocês gostam e tudo mais. Eu não sei se vai ter mais, eu não sei se não vai ter. Mas é bom falar pra vocês que eu tenho planos realmente de colocar Blizzard fortemente aqui no canal, porque eu estou viciado jogando por prazer há algum tempo dois jogos da Blizzard. Um deles é o Hearthstone, o outro é o Heroes of the Storm. Então se você não joga ainda, eu não sou patrocinado pela Blizzard nem nada, mas eu quero muito... Eu tô jogando bastante, então se você quiser mais coisas de Blizzard, ou seja, Heroes of the Storm e Hearthstone, por favor, deixe nos comentários. Bom, eu tava lá na E3 e eu conheci o Daniel, que é o Public Relations, relações públicas da Blizzard. E ele me deu vários desse aqui, ó. São, na verdade, vários, né? Ele deu 10 desse aqui, que são uns papeizinhos. Pode usar o código aí, ó. Eu já usei, já não dá pra pegar nada. Eu consegui pegar 10 desse negocinho aqui, que tem packs de carta. Então temos 10 pacotes para abrir. Que coisa linda. É a primeira vez que eu pego pacotes assim. Então a gente vai abrir 10 pacotinhos de carta. Torçam por mim, porque é muito importante que esses 10 pacotes tenham cartas boas. Principalmente para o futuro conteúdo do canal. Lembrando, depois vamos lá encher o Mark Zero e falar... Mark, o Patife tá com saudade de dar um banho no Hearthstone, né? Já vamos jogar aqui o primeiro pacotinho. Cruzar os dedos. Beleza, ó. Temos uma, duas, três, quatro, cinco... Bom, essas duas são raras. Elas estão com aura azul. Aura roxa eu não lembro o que é. Mas então vamos abrir as duas clarinhas aqui. Eu tenho uma entidade do espelho, que é pro mago. Raio bifurcado. Vamos abrir as duas raras azul. Raro! Golpe mortal. Cause 4 de dano se você tiver 12 pontos de vida. Ao menos cause 6 de dano em vez de 4. Ok, é bom, mais ou menos. Raro! Igualdade. Mude a vida de todos os lacais para uma. Essa é da hora. E agora vem uma aqui. Vamos lá. Eu acho que essa aqui é lendária. Vamos ver, ó. Épico! Épico! Caralho, era épico, mano! Comprei um card. Comprei um card. Esse card custa... Caralho, que foda! É pra xamã. Eu não tenho classe de xamã. Mas é foda. Eu compro um card. O card que eu tirar custa 3 a menos. Isso é realmente muito bom. 3 de mana, aliás, que eu vou ter usado com essa bagaça. Gostei. Vamos para o próximo pacote. Eu não sabia que roda da época. É a primeira vez que eu faço um pack opening assim. Eu tô com o fundo de cupcake, tá? Tem uma rara ali. Tem só uma rara. Então vamos abrir as básicas. Olho por olho. Sargento abusivo. Redenção. Hiena. Carniceira. E a rara é um técnico de controle metal. Se o seu oponente tem 4 ou mais na casa, eu assumo o controle de 1 aleatoriamente. Bem mais ou menos, né? Mas tudo bem. Gostei. Bora para o próximo pack. Vamos lá, garotinho. Eu quero sorte. Vamos ver. Temos aqui 5... Não, tem uma rara, né? Essa aqui é rara. Ok. Temos 4 cartas comuns. Tigre, marujo, carniçal. Esse carniçal é legal. Esse carniçal aqui, se você fizer uma boa estratégia, ele consegue ficar muito forte. E o mercenário da imp. Beleza? Vamos para a carta rara. E viramos aí o igualdade. Tem um outro, então, carta igualdade. Até que é boa essa carta. Ela equilibra bem quando a partida está toda cagada. Joga outro pacotinho. Vamos lá, gente. Vem um lendarinho para o patifinho, né? Tem uma rara. E apenas uma rara. Ok. Temos aqui alvoroço, que é mais 3, mais 3 é um lacaio ferido. Isso é bacana. Olho por olho, quando o seu herói receber dano, causa a mesma quantidade de dano ao herói inimigo. Isso é segredo, é legal. É uma trap bacana. Porque se o cara... Mano, dá para virar a partida com isso aqui. Cavaleiro do Punho de Prata. Evoca um escudeiro 2 barra 2. E coloque 2 demônios aleatórios no seu deck na sua mão. Ok. Bacana. E a carta rara é o guardião do bosco. Escolho um, causa 2 de dano ou silencio um lacaio. Bacana também. Mais ou menos. Achei meio caro. Bora para mais uma, cara. Mais um pacotinho. Vamos lá, garoto. Me dá sorte. Carta normal, normal. Rara, normal, normal. Ok. Temos mais 4 cartas normais. Elemental desvinculado. Iana Carniceira, Falco Drago Jovem e o Infiltrador Vorgain. E a carta rara é um Draco do Crepúsculo. Grito de guerra dele. Receber mais um de vida para cada card na minha mão. Legal. Uma boa recuperação. Custa 4 com 4 de ataque. É bacana. Razoável. Dá para se você tiver um early game ruim aí se recuperar e tal. Às vezes num momento de emergência, né? Ok. Mais um pacotinho. Vamos lá, gente. Eu queria mais um. Mais um zépico louco. Aquele velhinho gritando. Caralho. 4 cartas normais. De novo. Marca na natureza. Diabrete de sangue e armadilha congelante. E o Impositor do Templo. Esse é bacana. Eu gosto desse cara aqui. Ele é meio caro, mas ele é bom. 6 barra 6. Ele ainda dá mais 3 a um Lacan animado. E a gente agora vai abrir a carta rara. É o Vidente da Luz Fria. Conceda mais 2 de vida a todos os outros Murlocs. Eu preciso fazer um deck de Murlocs. Eu tenho muito Murloc. Todo mundo tem muito Murloc. Não. É um bagulho bem básico o Murloc. Ok. Temos aqui uma rara. Somente uma rara. Que bem bosta. Naturalizar. Destrua um Lacan e o seu oponente comprar 2 cards. Que bosta. Não gostei. Não gostei muito não. É bom esse aqui. Se a sua estratégia for fazer o cara comprar. Mas eu acho que druida não é assim. Mas enfim. Grito de guerra congele um personagem. O Elemental do Gelo. Coruja de bico de ferro. Silêncio um Lacan. Isso é interessante. E a carta rara. É um leiloeiro de Gerindozan. Ao lançar um Fentiço. Eu compro um card. Bacana também. Serve para todas as classes. Isso é interessante. Vamos lá. Tem uma... Opa! Tem uma épica. É uma lendária... Gente! Esse pegue foi do caralho, mano. Esse pegue foi do caralho. Calma. Vamos virar as duas normais. Temos ir. Escolhi um caos de 3 de dano um Lacan. O caos de 1 de dano. Compre o card. Impositor do Templo. Conceito da Mestre de Vida. Ok. Vamos abrir o raro. Oh my! Selvageria. Caos de dano equivalente ao ataque do seu herói a um Lacan. Caos de dano equivalente ao ataque do seu herói a um Lacan. Ok. Acho que eu ganhei um ataque extra. E aí? Vamos abrir a épica primeira? Vai! Épico! Épico! Caranguejo faminto. Grito de terra. Destrua um Murloc. E receba mais dois. Mais dois. Ok. Isso aqui também se encaixa bem no deck Murloc. Custa um. É bom. Ele consegue entrar com 3 barra 5 com um de negocinho. É bom. E agora? Dourado Lendário! Dourado Lendário! Um Arquimago Antônica. Sempre que você lançar um feitiço. Adiciona um feitiço. Bola de fogo a sua mão. What? Que bagulho absurdo. É pra mago. Meu Deus! Essa valeu. Valeu os 10 packs já. Ainda tem dois aqui de brinde. Vou abrir mais um e vamos ver o que acontece. Tem uma rara. Duas raras. Duas raras. Ok. Duas raras tá bom. Redenção. Guardião Moguchan. E Coruja Bico de Ferro Dourado. Gostoso. Eu gosto de carta dourada. É sempre bom. Aqui a gente tem uma carta rara. É um Leiloeiro de Geringodzan. E depois temos um Agente de Avink. De combo. Ele causa mais dois de dano. Ok. Legal isso. Eu gosto de cartas que combando você se dá bem. E o último pacotinho aí desses 10 que a Blizzard me presenteou. Que o Daniel me presenteou. Temos... Uma carta rara. Que bosta, né? Tem um Orguen enfurecido. Uma benção da sabedoria. Uma contrição rastejante do pântano. E por último. Temos aí um Professor Violeta. Sempre que eu lançar o Feitiço evoca um Aprendiz Violeta de 1 barra 1. Interessante. Dá pra popular o campo. Isso é bem legal. E é assim que vamos terminando este pack opening. De volta em 22 horas. A taverna. Ok. A taverna tá fechada. É um modo que eu ainda nem sei mexer. Mas eu tenho tempo que eu não jogo Hearthstone. Mas estou me arrumando aí pra poder voltar a trazer streams. Quem sabe? Jogatinas e por aí vai. Eu quero voltar a trazer stream, tá? Fiquem calmos. Eu preciso arrumar as coisas. Mas vai voltar. Pessoal. Seguindo, terminando este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Daniel, obrigado pelos packs. Tamo junto. Blizzard. Me levem pros eventos. Blizzard. É nóis. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero vocês na próxima. Abraço do Patifoide. Aliás, se você joga Heroes of the Storm. Deixa aí nos comentários também, tá? Não o Hearthstone agora. Estamos falando Heroes of the Storm. Tá? Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Abraço do Patifoide. Até a próxima. E valeu.